O xento, o xento, o que é isso? Cê tá donde? Ave Maria Segura a pressão, viu? Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Ainda estou no quarto Olhando o seu recado Lembrando do nosso amor do pesado Beijos e amassos, carícias e abraços Foi muito lindo, tenho que gostar Conta o relato Nós dois pelados Dentro do carro Vídeo fechado e o som tocando Baixava em Maria De lado De quatro Vai almozinho, senta a fúria do meu amassou De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando um trato De lado De quatro Vai almozinho, senta a fúria do meu amassou De lado De quatro Vai almozinho, eu e eu te... Gente, ai meu Deus do céu Cê tá doido? De onde? Segura a pressão Alô meu parceiro, xarobinho cdc Segura a pressão, rapaz Ave Maria Prenda do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio polado Ainda estou no quarto Lembrando seu retrato Foi muito lindo Nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro do carro Convido Ei, te amo Deus do céu, cê tá doido Segura a pressão De lado De quatro Vai almozinho, senta a fúria do meu amassou De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando um trato De lado De quatro Vai almozinho, senta a fúria do meu amassou De lado Peraí, cê tá doido Eu vou dizer, viu Ave Maria E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Um acerto lágua danada É bonita demais Descendo até o chão Essa menina bonita Menina do rabetão E ela tava na balada Ela tava De cachaça Meu olho foi certeiro Acerto Ave Maria E é bonita demais Parece um paredão E a menina bonita Descendo até o chão Quicando até o chão Descendo até o chão Quicando até o chão E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Acerto lágua danada É bonita demais Parece um paredão E eu de longe olhando A mina do rabetão E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Acerto lágua danada É bonita demais Parece um paredão E eu de longe olhando A mina do rabetão Descendo até o chão Quicando até o chão Descendo até o chão Quicando até o chão Cê tá doido Segura a pressão rapaz E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Acerto lágua danada É bonita demais Parece um paredão E eu de longe olhando A mina do rabetão E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Acerto lágua danada É bonita demais Parece um paredão E eu de longe olhando A mina do rabetão E ela tava na balada Um copo de cachaça Meu olho foi certeiro Acerto lágua danada Ave Maria Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Ele é muito apontado Tô pensando em matar Só que ele é bravo Agora Ave Maria Cê tá doido, viu? Segura a pressão Eita pato Atentado do cabrão E pega o pato 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 Cê tá doido Juno Paredão Cê tá doido, rapaz Essa é pastorável Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Ave Maria E pega o pato Pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato Pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato Pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato Pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato Pega o pato Cuen, cuen, cuen E pega o pato Pega o pato E pega essa porra Desse pato, rapaz Cê tá doido Segura a pressão Tchau, tchau